Só quando cai é que a Coppel troca os postes de madeira. Isso mesmo, postes de madeira, instalados há 30 anos atrás. Essa é a constatação de moradores do conjunto Cafézal 4 na Zona Sul da cidade de Londrina. Dá pra acreditar numa situação como essa? Postes ainda de madeira na nossa cidade, aqui em Londrina, no Cafézal. O contrato com a empresa, quando da construção das casas populares, tinha sim uma previsão de troca dos postes em 11 anos. Mas não é isso que aconteceu. Só os que caíram foram substituídos. É rir pra não chorar. Os que estão podres ainda não aguentam mais um pouquinho. E vão sendo deixados pra trás, esperando pra ver no que vai dar. Moradores pedem pra que a Coppel faça a sua parte, a sua obrigação. E substitua. São cerca de 10 postes que ainda sustentam a fiação. Quando eles caírem, o prejuízo vai ser enorme para os moradores da região. E é isso o que eles não querem ter que passar. Nós conversamos tanto com o morador ali, quanto com o vereador Roberto Fu, que foi ao local constatar essa bizarrice na cidade de Londrina. Dou um doce pra quem adivinhar qual a matéria que nós vamos fazer aqui. Seriam fios caídos? Seria algum problema na iluminação de LED que foi colocada? Não, amigo. É o poste. Olha só o que a Coppel ainda mantém aqui no conjunto Cafezal, na zona sul da cidade. Esse bairro foi criado há cerca de 40 anos atrás. E infelizmente, a Coppel não veio fazer aquilo que era sua obrigação. A Coppel teria que trocar esses postes aí 10, 11 anos depois, não? Olha, exatamente. O contrato foi isso. Entregou o conjunto Cafezal 4 e eles tinham a responsabilidade de 11 anos, no máximo 11 anos, ter vindo, trocado todos esses postes de madeira por poste de concreto. Mas infelizmente isso não aconteceu e os moradores estão bastante preocupados, até porque o poste balança quando tem muito vento e ali de um lado o poste quase caiu. Aqui em cima também aquele poste novo quase caiu, aí a Coppel veio trocar esse poste. Mas nós queremos a troca de todos os postes aqui do Cafezal 4. São quantos mais ou menos aqui? Olha, no mínimo tem uns 10 postes. No mínimo. Todos de madeira. Todos de madeira. Todos dessa época. Todas dessa época. E tem alguns que estão piores do que esse que nós estamos vendo aqui. Aqui na frente tem inclusive um outro. Esse senhor que está aqui, a frente da casa dele, a frente da casa do senhor, eles trocaram o poste, né? Sim, trocaram, trocaram lá em casa. Aprendido do FU também, ele foi lá e o poste já vinha afundando e ele pegou e eu comuniquei com ele, ele veio e pediu para trocar. Aí o pessoal trocou. Agora preciso fazer a troca dos outros porque está acontecendo a mesma coisa também. Eles estão afundando e vai aparecendo por baixo e dá vento e eles tentam cair para a rua. Além de cair para a rua ainda vai puxar os postes de vocês? Vai estragar as outras fiações e os postes que estão aí. Esse outro aqui também de madeira ainda? De madeira ainda. Aquele outro meu lá, na frente lá, foi o que trocou. E agora temos que ver se a gente consegue trocar esses aí através do FU, né? Do vereador. O papel já devia ter vindo aqui mexer com isso, né? Então, rapaz, tem um monte de taxa aí, né? Um monte de imposto aí e ninguém fala nada. Só cobra, põe dinheiro no bolso? Só cobra e nada. Resolver o problema que é bom não vem? Nada. Gostaria que eles dessem uma tensãozinha para nós aqui. Você mora aqui no Cafezal há quanto tempo? Há 32 anos. Isso aqui está desde o começo aqui? Desde o começo. Aqui era tudo terra, nós estávamos aqui lutando e estão lutando até hoje para ver se a gente consegue fazer isso aí. E o poste de concreto não vem? O poste não vem. O asfalto já veio, a luz já veio? O asfalto já veio, a luz já veio e tal. O poste não chegou ainda, mas vai chegar, se Deus quiser, agora. Está vindo a galope de Curitiba para cá, né? Se Deus quiser, vai vir e vai ter que vir de qualquer coisa. De jegue, de qualquer coisa. Tem que chegar aqui.